Aconteceu de novo o trecho da BR-259 em Santo Antônio do Pontal, distrito de Governador Valadares, cedeu na noite desta quarta-feira e causou transtornos aos condutores que passavam pelo local. Um caminhão ficou preso em um buraco que se formou na rodovia. Essa é a quarta vez que o trecho da MG-259, na altura do quilômetro 199, em Santo Antônio do Pontal, volta a desabar só neste ano. Quem precisa usar a via está indignado. A gente paga o imposto em dia, para estar andando em rodovias boas, BRs boas, e a gente fica nessa aí, refém. Eu trabalho na prefeitura, na área de saúde, na área de transporte, o que acontece? Muitas pessoas da saúde deixam de vir, hoje mesmo, uma turma nossa passou para o Marilac para não perder a consulta. Então a gente fica indignado com esse acontecimento acontecendo, que já virou uma vergonha. Na noite desta quarta-feira, o reparo que foi feito no início da semana pelo DR, Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem de Minas Gerais, não resistiu e cedeu. Como mostram essas imagens, parte do eixo de rodas de um caminhão-tanque foi engolida pela erosão que se formou novamente na pista. Mais uma vez a BR tem ditado aí, ó. Médio Leis passando. Chega aí. Não, isso é um absurdo, isso é uma falta de compromisso com o Estado. Opa! Polícia Militar Rodoviária tem mantido contato permanente com o DR, o órgão responsável pela manutenção da via, e hoje se encontra naquele trecho, na MGC 259, KM 199, próximo a Santo Antônio do Porto, máquina trabalhando, tem uma máquina trabalhando, o trânsito está fluindo parcialmente, não há interdição total em nenhum trecho aqui na região da 8ª Cia PMRV, e os condutores têm que ficar atentos, porque é um local que tem sinalização devido ao problema lá na via. A rodovia é frequentemente utilizada por motoristas de ambulâncias, que fazem o transporte de pacientes de cidades vizinhas. Este condutor relata que quando o trecho fica intransitável, o desvio faz a distância até a unidade hospitalar aumentar drasticamente. A rota que eu tenho que fazer é descer pela Sucena, sair na 381 e descer para Valadares, ou então pegar a malacacheta, tioflotone e sair em Valadares. Isso aumentaria em quantos quilômetros a viagem do senhor com o paciente? Com o paciente aumentaria mais ou menos uns 170 quilômetros, mais ou menos. Nas três vezes anteriores a essa, nos dias 27 de janeiro, 6 de fevereiro e 2 de abril, o departamento responsável por cuidar da conservação da via alegou que as tempestades chuvosas causaram o problema. Mas dessa vez, não houve chuva. Então, o que explica a nova erosão? Motoristas que trafegam diariamente no trecho contestam. Esse pessoal tinha que fazer um serviço melhor, né? O serviço estava sendo mal feito, né? Está dando problema todos os dias. O imposto está em dia aqui, ó. Estou levando um carro para Valadares para dar manutenção, porque não temos estrada. Não temos estrada. Eu estou vindo agora de Virgolândia, tem a LMG 744, está em situação do mesmo jeito. Nós estamos pagando imposto para rodar em rodovia péssima, em péssimas condições. E somos cobrados. Somos cobrados pelo departamento de trânsito para rodar na situação igual está hoje. Vocês estavam vendo. Com o feriado de sexta-feira santa se aproximando, a preocupação dos motoristas aumenta. Nesta quinta-feira, servidores do DER estavam trabalhando no local, realizando mais uma etapa da obra paliativa. A máquina está trabalhando para melhorar o mais breve possível o fluxo no local. Em princípio, trânsito parcial, né? A interdição parcial, todos os tipos de veículos estão passando. O tráfego segue normal em duas pistas. Hoje, o trabalho de recuperação prosseguiu com a continuidade da concretagem das alas do bueiro, que servem para proteger o aterro e direcionar as águas do córrego. O DER esclarece que a reconstrução do bueiro danificado pelas chuvas, na BR 259, no quilômetro 199, ainda não foi concluída e que o serviço se encontra em andamento. Para evitar transtornos no deslocamento da população, fechando completamente a rodovia para a execução das obras, o departamento optou por evitar longos desvios e por trabalhar sem promover a interdição completa da pista e preservando, desta maneira, o fluxo intenso de veículos nos dois lados. O DER permanece atento 24 horas na execução deste serviço e desde o primeiro colapso da pista, o maior tempo de interrupção da rodovia foi de 12 horas, segundo o departamento.